Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, tô fazendo um almoço bem rapidinho, um almoço bem simplesinho e resolvi conversar com vocês. Vou fazer uma farofinha de giló, tô picando gilózinho, vou fazer carne de porco, arroz, já fiz arroz, já fiz o feijão, tô quase terminando, mas aí eu pensei, vou compartilhar com meu público a farofinha de giló, aqui ó gente, eu já piquei, aqui tá o giló picadinho, pra mim tá fazendo a farofinha. Ah gente, vou mostrar pra vocês o que que eu ganhei de presente. Gente, olha só o luxo, deixa eu mostrar pra vocês, eu ganhei essa panelinha, esse cardeirãozinho né, de três pezinho, ganhei da minha mãe, tem tampinha, gente, não é o luxo, é o luxo. Deixa eu mostrar pra vocês, olha, esse, deixa eu ver, essa aqui foi minha mãe que me deu, ó, tô pegando pro contrário, essa foi minha mãe que me deu, olha que panelinha maravilhosa, lindinha, essa tem tampinha de ferro, ela é de ferro, tá gente? Tanto a panelinha quanto a tampinha, olha, que coisa maravilhosa. Eu vou tá fazendo giló nela, achei linda, ela é de, deixa eu ver aqui, gente, ela pega 600ml, tá? Olha, ela é bem grandinha, né? Olha que coisa linda. É pretinha, né gente, não dá nem pra ver direito, deixa eu ficar mais de longe que dá, ó. Pega 600ml, tem tampinha de ferro. Essa outra aqui, eu ganhei da minha cunhada, ela é menorzinha, não sei, ela é mais altinha, mas é menor. Não sei quantos ml que ela pega, não tá escrito e eu não medi. Olha, não é um luxo, gente, eu amei. Deixa nos comentários o que vocês acharam das minhas panelinhas, eu achei maravilhosa. Vou tá fazendo gilózinha aqui, uma farofinha de giló, bela. Vou até colocar aqui no fogo. Gente, vou fazer aqui, ó, um bife de carne, né, de carne de porco. Não dá pra ver muito aqui. Aqui é escuro, gente. Minha cozinha é escura, eu acendi a luz lá da copa pra eu vir aqui, pra dar uma claridade. Gente, ó, vou fazer um bife de carne de porco. Vou fazer essa farofinha, aqui tem feijão, aqui tem o arroz, que tá maravilhoso, tá pronto aqui. Meu arroz branco. Prontinho. Aqui é o nosso feijão temperado, ó. Uma delícia de feijão. Aqui tem abóbora com giló. Mas eu vou fazer uma farofinha de giló separada, porque eu vou comer farofinha de giló, que eu super amo. Então, gente, esse é o vídeo, eu quis compartilhar com vocês. E não vou fazer um vídeo grande, mas eu quero que vocês assistem aí até o final. Deixe aí o seu gostei, se inscreva aqui no canal. Vem fazer parte aqui do meu cantinho. Gente, outra coisa. Passa lá no canal da Terezinha, Linda Flor. Tem vídeo novo lá no canal da Terezinha, Linda Flor. Vou estar postando sempre lá, tá, amores? E passa também lá no canal da Terezinha, Flor Cigana. Passa lá, meus amores. Vou estar colocando aqui o bifinho. Passa lá no canalzinho lá, gente. Se inscreve lá também, se você não for inscrito. Deixa lá o seu gostei. Gente, eu pego tudo com a mão, olha o seu pai pirona, olha. E vamos que vamos. Vou estar fazendo aqui esse delicioso almoço. Aí, vou passar esses bifinhos aqui, que estão na frigideira só untada, para ficar cheiroz. Depois eu vou fazer o bifinho. Então, gente, então, esse foi o vídeo. Não vou gravar vídeo grande, para vocês assistirem o vídeo todinho, tá bom, gente? Gente, então, eu vou ficar por aqui, terminando o meu almoço e mostrando a minha luxuosa panelinha, que eu amei. Deixa nos comentários, se você gosta de panelinha de ferro. É linda ou não é? Então, essa foi a que a minha cunhada me deu. Essa foi a que a mamãe me deu, né, gente? Olha só, aqui a mamãe me deu, olha que maravilha. Então, eu vou encerrar o vídeo, tá, gente? Não vou fazer o vídeo grande, vou terminar meu almoço, vou ficando por aqui. E, ó, tchau, tchau. E, ó, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.